Perdeu a Black Friday? Na AutoRio as ofertas continuam! Todo estoque a preço de liquidação tem Onix Joy modelo 2018 com a garantia do menor preço de Goiás. Você vai comprar o carro mais vendido do Brasil com entrada e 60 parcelas de R$ 393. É parcela fixa, é sem residual, é só R$ 393 mensais. E mais, compre sua S10 High Country e ganhe R$ 10.000 de bônus na troca do seu usado. AutoRio, aqui não perdemos negócio! AutoRio, aqui não perdemos negócio!